Campeão do BBB, Diego Alemão, foi preso, se envolve numa confusão no Rio de Janeiro, vai preso e você vai ver até agora o que aconteceu com ele. Diego Alemão é preso no Rio de Janeiro. O campeão do Big Brother Brasil 7 foi detido em flagrante por porte ilegal de armas e levado para a 12ª DP de Copacabana. De acordo com Fábio Oliveira, que deu detalhes do boletim de ocorrência, Alemão foi visto em Ipanema com um revólver, ameaçando efetuar disparos contra os pedestres. Policiais militares foram acionados por testemunhas que afirmaram que o ex-BBB havia entrado em um táxi. O veículo foi identificado pelos agentes que pararam o carro com o passageiro armado. Junto com Alemão, foi encontrado um revólver calibre 32 com duas munições, além de mais seis balas, nas catuxeiras do coldre. O rapaz foi conduzido para a delegacia, onde permaneceu preso até o pagamento da fiança de 4 mil euros. Ao ser liberado, Diego se deparou com repórteres apostos para a cobertura do caso, mas não gostou nadinha da situação. Revoltado com a presença dos jornalistas, ele questionou por que os profissionais não estavam atrás de Bruno De Luca por conta do acidente com Kaique Brito no início do mês. A assessoria de imprensa do Diego Alemão, depois de toda essa confusão, veio a público para dizer que ele foi internado em uma clínica de reabilitação. Que o campeão do BBB7 tem passado por uma depressão profunda e recorrido ao uso de substâncias químicas. A gente por aqui torce para que ele se recupere logo. Da minha parte, como jornalista, preciso dizer que a gente tem que cobrar do Bruno De Luca mesmo. Mas ele não é o único famoso que a gente cobra, não. A gente cobra de todo e qualquer famoso que dê mau exemplo e que fale besteira, como você estava fazendo agora, Alemão. A gente torce pela sua recuperação. É com você, Flavite. Exatamente, exatamente, Evito. Ó, boa recuperação, viu, Alemão? A gente gosta de você.